Tá usando ela pra me esquecer Uma cópia mal feita de eu e você Negar, vem cá Eu sei que ainda tu quer me amar Não leve a mal Vamos deixar no confidencial Se tu quiser só cama, eu tô querendo Se quiser aliança, eu tô correndo Se é pra assinar algum papel Assino só te fica de fiel Se tu quiser só cama, eu tô querendo Se quiser aliança, eu tô correndo Se é pra assinar algum papel Assino só te fica de fiel Oh, Mari Fernandes e Mad Dog Tá usando ele pra me esquecer Uma cópia mal feita de eu e você Nego, vem cá Nego, vem cá Eu sei que ainda tu quer me amar Não leve a mal Vamos deixar no confidencial Se tu quiser só cama, eu tô querendo Se quiser aliança, eu tô correndo Se é pra assinar algum papel Se é pra assinar algum papel Assino só te fica de fiel Ele, 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 ele Maripel, Nancy, Mad Dog Queendi, ele, 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 ele A CIDADE NO BRASIL